Ali Medivê Ali Medivê E por sua razão, mas bebendo a doa Samos ansias que tivini Se finaliza com a comunidade O que sua razão a jodido Mas bebendo a doa Ali, mais dieve Ali, mais dieve, me da da Ali, mais dieve, me montre, levi-moi Ali, mais dieve, me da da E a gente vai dizer, eu vou mostrar, eu vou dizer aqui O-jilê-la-eh, o-jilê-la-eh, o-lalilê O-jilê-la-eh, o-lalilê O-jilê-la-eh, o-lalilê O-jilê-la-eh, o-jilê-la-eh, o-lalilê O lai o lai o lai o lai o lai o lai Em minha mão, não sei na pouca, eu já conto Como é o sangro que vi nos fulés, como é o escravo que vivemos no passado Em minha mão, não sei na pouca, eu já conto Como é o sangro que vi nos fulés, no passado Em minha mão, eu já fiz meu irmão Amém. Amém. Amém.